Olha, atenção Marumbi, Marumbi, um cidadão nos procurou, a nossa equipe foi até ele, ele diz que é fã do André Amaral, olha ele aí, é o Sombra, bonita, olha a Sombra, olha o olho verde, Sombra tem olho verde, diz que é fã do André Amaral e constantemente ele vê nós aqui na televisão falando em relação violência doméstica, os homens maltratando as mulheres, mulheres sendo espancadas, e ele diz que não suporta mais ver isso, porque ele quer arrumar uma namorada e ver os caras que tem batendo, ele fala André, eu tento ter uma mulher do meu lado e não consigo, os caras com a namorada batendo, ajuda eu arrumar uma namorada André Amaral, já que o seu programa é líder de audiência do horário, falei Sombra, então vamos lá, o que você quer? Só que você abre o espaço para me pedir uma namorada, e a nossa equipe foi até a cidade de Marobê, é onde o Sombra está aí à procura de uma namorada. Emanuel Messias Monteiro, morador da cidade de Marobê, conhecido como Sombra, ele chamou a nossa reportagem até a casa dele, porque o desejo dele é arrumar uma namorada. Cansado de ver a gente noticiar no rádio, mulheres sendo espancadas, mulheres sendo violentadas, ele se revoltou e hoje convidou a nossa equipe para vir até a sua casa. O que está acontecendo, Samuel? É que eu estou morando sozinho, eu queria arrumar uma companheira, eu morri com mulher, mas não deu certo, faleceu, e estou disposto a arrumar uma companheira, porque eu vejo coisas dramáticas que a gente escuta no rádio, mulher sendo espancada para o marido, sendo violentada, e o que precisa é dar uma companheira para cuidar de mim, é cuidar dela, eu agradeço, se der tudo certo, André Amaral está fazendo entrevista comigo aqui, eu chamei ele para vir aqui, e graças a Deus ele veio, estou morando que dê certo. Então, as mulheres sendo espancadas aí, homens não dão valor em mulher, e você sozinho? Os homens não dão valor na mulher hoje em dia, os homens que não dão valor na mulher tem que conseguir com ele, tem que sofrer, porque ela lava, faz comida, cuida dele, e não bate na mulher, por que bate na mulher? A mulher é inocente de tudo, não pode fazer isso não, tem que dar valor na mulher. Você tem quantos anos? Tem 48. 48 anos de idade, nunca casou, quer uma companheira? Quer uma companheira para mim, nunca casei, só juntei com a mulher, mas não deu certo, já tinha problema, ela faleceu. Faz um apelo então para arrumar alguma namorada, chama alguma namorada e fala que você quer arrumar uma namorada. Você que está me ouvindo aí, se você interessar por mim, dá uma dano em mim primeiro na sua foto aí, eu vou tratar o boné para você conhecer melhor. Eu sou o Sombra, pedido de Sombra, quer uma companheira, companheira que dê valor, eu também vou dar valor, claro. O seu apelido é Sombra? É, o apelido aqui do Manumbi é Sombra. 49 anos de idade? Uhum. Solteira ainda. Olhos verdes? Olhos verdes. E quer arrumar uma namorada? Quero arrumar uma companheira, se ela me interessar, é só ligar o meu número, ou então entrar em contato com o Ademaral. Se entrar em contato com a rádio, vai conhecer o Sombra? Vai conhecer, sem dúvida. E o Sombra quer casar? Quero. Estou disposto para isso. Quer uma companheira? Quero uma companheira, porque levar a vida sozinho é muito complicado, é sofrido. Esse é o Sombra, morador da cidade de Marombê. Está querendo arrumar uma namorada. Se você aí está afim de casar ou namorar, um relacionamento sério, aliança de primeiro de compromisso. Se, caso der certo os dois, aliança de casados. Segundo o Sombra aí, entre em contato com a nossa produção, tá bom? Entre em contato com o nosso telefone aí, que nós vamos passar o telefone do Sombra para você. E eu fui lá conhecer a casa dele. Ele falou, não, André, filma minha casa. Não filmei, não mostrei a casa dele, tá? Porque se você está interessado no Sombra, não é pelo que ele tem, e sim pela pessoa dele, pela sua beleza, né? Não pelo que ele tem, mas pela sua beleza, tá bom? Então, está aí, ó. É, olha, olhos verdes, né? Rapaz do céu, Sombra está louco de vontade de arrumar uma namorada. É, Sombra, hein? Se você conseguir, eu quero é gravar você e acompanhe ele, hein, rapaz? Mas vai conseguir, viu? Fica tranquilo que aqui sai casamento também, rapaz. Aqui é de tudo, viu? Não é só setor policial, não. Aqui nós casa também, tá bom? Então, Sombra, lá da cidade de Marumbi. E... E...